Sonhar com um escorpião é demônio ou pessoas muito ruins. Ela sonhou com quatro escorpiões mortos no caminho dela. São quatro pessoas ruins que foram neutralizadas por Deus. Então, isso é um livramento que Deus está te dando. Quatro pessoas ruins foram eliminadas do teu caminho. Ok? Se eles estivessem vivos, aí seria outra interpretação. Quatro pessoas que estão no seu caminho que são muito ruins. Escorpião. Veja aí, quatro tipos de pessoas que você tem que afastar. Escorpião, cachorro, porco e cobra.